o raiz sendo o quintal e o Nutella dorme na cama, eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva. Porque se a gente pensar a fundo, todos os nossos cães, eles são Nutella. Nesse parâmetro. Por quê? Por mais que seu cachorro more dentro de uma casa e ele viva no quintal, provavelmente você não deixa ele passar chuva, provavelmente ele tem um local onde ele pode se esconder, provavelmente ele tem um local onde ele está protegido. Então isso torna todos os cachorros Nutellas. A gente tirou o cachorro do seu ambiente natural, que é o ambiente onde ele sempre viveu em busca de caça, em busca de alimento, matando e morrendo, tendo que passar por isso, tendo que passar por diversos tipos de coisas, do tipo, o cachorro tem que atravessar um lago, o cachorro tem que nadar, o cachorro tem que tomar chuva, o cachorro tem que se virar em um local onde ele tem que se proteger. E a diferença que a gente traz para dentro da nossa casa, o simples fato de estar dentro da nossa casa, ele já torna o cachorro Nutella. Quando a gente tirou o cachorro do seu ambiente natural e trouxe para dentro de casa, domesticamos um animal. E quando a gente faz esse processo de domesticação, a gente acaba mudando alguns hábitos. E esse é um dos hábitos maiores aí que a gente muda. O simples fato de trazer o cachorro para dentro de casa já tornou ele Nutella. E aí, qual é o nível de Nutella? Então, a gente tem o Nutella que dorme na cama e o Nutella que dorme no quintal. Mas é Nutella também.